Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui da nossa plataforma Terra Negra, professor Vitinho de Geografia com vocês. E hoje a gente vai trabalhar um modelo de circulação da atmosfera bem interessante, tá? Vamos lá. Bem como eu disse na aula sobre circulação oceânica, vale a pena você revisar essa aula previamente, todo modelo de circulação tem que ter um mecanismo, tá? Esse mecanismo, no caso da circulação atmosférica, seria a diferença de pressão atmosférica. Revisamos isso também na primeira aula sobre clima, tá? É o seguinte, sempre saindo dos ambientes de alta pressão atmosférica para os ambientes de baixa pressão atmosférica. Aquelas células de ar, aqueles ambientes em que o ar se encontra com alta pressão atmosférica, você pode chamar de anticiclones. Já os ambientes em que você tem uma célula de baixa pressão atmosférica, uma área de baixa pressão atmosférica, você pode chamar de ciclone. Ciclone não é aquilo que sai levando casinha, aquilo que sai levando vaquinha, aquilo que sai levando carrinhos. Na verdade, ciclone é apenas uma área de baixa pressão atmosférica. E só. Os ventos sempre saem, portanto, de alta para baixa pressão atmosférica. Isso aqui é importantíssimo, isso é fundamental. A partir do momento que nós temos essa concepção, que o vento sai de alta para baixa pressão, vamos voltar para essa representação que eu fiz aqui embaixo. Sempre saindo de alta para baixa pressão, sendo que o ambiente de baixa pressão, o ciclone, você também pode ver em questões de vestibular, por exemplo, já foi até trabalhado isso pelo Enem de uma forma muito legal, como a zona receptora de ar. É uma célula que recebe o ar, zona receptora. Diferente dessa área de alta pressão, célula dispersora, zona dispersora de ar. Beleza. Esse ar é ascendente na zona de baixa pressão, eu vou te explicar o porquê disso, e subsidente na zona de alta pressão atmosférica. E, portanto, nós temos os ciclos atmosféricos completamente fechadinhos e prontos aqui. Vamos pensar o seguinte. Eu vou abrir o que são ciclones para vocês aqui agora. Olha só, uma zona de baixa pressão, ela tende a ser uma zona de superfícies quentes aqui. Então, veja bem. Se a superfície está quente, o que acontece com o ar? O ar se expande. Se o ar se expande, o que vai acontecer com o volume dele? Que é sinônimo, tá? O volume aumenta, massa constante, consequentemente a densidade diminuiu. Quanto maior o volume do ar, menor será a sua carga de densidade. E é por isso que o balão lá da Capadócia, lá do Padre Fábio de Mello, funciona. O balão de ar funciona porque você aqueceu o ar, deu volume para ele e perdeu densidade. Ok, então a partir do momento que o ar se expandiu, o ar tende a perder densidade e ascender. É por isso que eu mostrei para vocês que o ar aqui é ascendente na zona de baixa pressão. Então o ar é ascendente e, consequentemente, a pressão atmosférica, que é o peso da coluna de ar que está sobre as nossas cabeças, será menor. Quanto menor a densidade do ar, menor é a pressão exercida pela atmosfera na nossa superfície. E, consequentemente, essas zonas transformam a zona de baixa pressão. Sistematizando tudo, superfícies quentes no planeta Terra, como a faixa equatorial, tendem a ser superfícies que apresentam baixa pressão atmosférica. Ficou claro isso? Ficou tranquilo? Então vamos pensar na apropriação disso para as questões de vestibular, tá? Olha só, pensem no seguinte. Aqui nós temos a superfície do planeta representada. Ok, superfície, oceano, continente, sem problema. Coloquei as faixas latitudinais, porção equatorial do planeta, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, 23 graus, 27 minutos norte, 23 graus, 27 minutos sul. Não tem problema até aqui. A grande questão é, qual é a faixa térmica mais quente do planeta Terra? É a faixa térmica chamada Equador. Consequentemente, na porção equatorial, você tem superfícies quentes e o resultado disso é a zona de baixa pressão atmosférica. Agora, já que eu tenho baixa pressão atmosférica na porção equatorial, nessa zona equatorial, logo, as adjacências se transformam em áreas de alta pressão atmosférica. Como as faixas aí, tá? Dos trópicos, trópicos de Capricórnio e Câncer, até os 30 graus norte ou 30 graus sul. Essa porção do planeta Terra se transforma em uma zona de alta pressão atmosférica e, portanto, dispersa vento para a porção equatorial. E é isso que eu te mostrei aqui. A dispersão de ventos dessas áreas de alta pressão atmosférica para as zonas de baixa pressão atmosférica. Os ventos que saem das porções tropicais do planeta Terra em direção às porções equatoriais do nosso planeta são chamados de ventos alíseos. Ventos alíseos são ventos que saem da porção tropical para a porção equatorial do nosso planeta. Quando eles saem da porção tropical para a porção equatorial, eles vão arrastando a umidade dessas áreas em direção ao Equador. E aí, já que eles arrastam essa umidade, os ventos alíseos são ventos úmidos. Quanto mais se aproximam da porção equatorial, maior é a temperatura. Você concorda comigo? Quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. E, consequentemente, o que acontece com o volume desse ar? Expande, o volume aumenta, a densidade diminui. Consequentemente, o ar é ascendente. Quanto mais se aproxima da faixa do Equador, o ar se transforma em um ar ascendente. E, consequentemente, ele acende, condensa e chove. Acendeu, condensou, choveu. Muito prazer. Chuvas equatoriais. Clima equatorial caracterizado por chuvas muito fortes. Clima equatorial caracterizado por 12 meses chuvosos. Clima equatorial caracterizado por uma regularidade, uma homogeneidade em relação à distribuição pluviométrica, além da alta carga pluviométrica. Porque, se o ano inteiro é quente, o ano inteiro se configura essa zona de baixa pressão recebendo os ventos alíseos justamente nessa região. Beleza, beleza, beleza. Eu coloquei um destaque pra vocês aqui, que é o seguinte. Quanto mais o ar acende, mais ele circula em porções mais elevadas da atmosfera. E, consequentemente, o que acontece com a porção mais superficial? Você tem uma zona de calmaria. Tá vendo que eu coloquei a legenda aqui embaixo? Então, aqui você tem a zona de calmaria. O que é a zona de calmaria? É uma área com restrição da circulação atmosférica. Pra você que é de Belém, pra você que é de Manaus, pra você que é de Rio Branco, ou pra você que já visitou alguma dessas cidades na Amazônia, você consegue observar isso. É o que a gente aqui no Sudeste chama de mormaço. O mormaço, os mineiros chamam de mormaço. Essa região de mormaço é uma zona em que você tem uma circulação atmosférica na superfície muito reduzida, porque, como eu disse, o ar está circulando em porções mais elevadas da atmosfera. E, além disso, como a região é muito úmida, faixa equatorial, a região é extremamente úmida. E você tem, então, essa sensação de desconforto o tempo inteiro. Essa é a caracterização geral da situação do tempo e também da situação do clima nessas áreas. Beleza? Então, muito importante que vocês tenham essa concepção. Ao longo da história, isso também foi relatado com as embarcações à vela que saíam da porção da Europa em direção aqui ao Hemisfério Sul, principalmente em direção ao Brasil, porque quando as embarcações à vela chegavam na faixa equatorial, várias delas ficaram à deriva. A gente perdeu dezenas de embarcações já saindo da Europa e vindo para o Brasil, porque não tinha mais a grande força responsável por deslocar essas embarcações e, consequentemente, ficava à deriva e perdia a embarcação, perdia tudo. É um lado bem interessante da conexão entre história com essas análises climáticas aqui. Beleza. Professor, se por um acaso chove tanto ali na porção equatorial, esse vento tem que retornar por camadas mais altas da atmosfera, como eu mostrei esse ciclo para vocês, e ele retorna. Só que quando ele retorna, ele retorna mais seco. E é por isso que nós temos aqui, então, os contra-alísios. Contra-alísios são ventos mais secos que retornam da porção equatorial para essas faixas de dispersão nas áreas tropicais do planeta. Qual é a grande consequência disso tudo aqui? É justamente nessa porção tropical do planeta Terra que nós vamos ter a recorrência de muitas áreas que são áreas desérticas. Para você que está me acompanhando em casa, pensa o seguinte, por que eu tenho informação dessas áreas que são áreas desérticas aqui? Fiz a representação das pirâmides do Egito, o deserto do Saara, no Trópico de Câncer, bem como nós também temos o deserto do Kalahari, na Namíbia, no Trópico de Capricórnio, no mesmo continente que é o continente africano. O deserto tropical clássico, como o deserto do Saara, é formado pelo retorno desses ventos para essas porções tropicais. São os contralisos, são ventos secos, perderam essa carga de umidade toda nas chuvas equatoriais. E, evidentemente, se você recebe os contralisos que são ventos secos, o clima dessa região se transforma em um clima desértico. Nós temos como exemplo no Trópico de Câncer, não apenas o deserto Saara, como até a extensão do Oriente Médio, na conexão entre Ásia e África, bem como também o deserto Sonora no México. Já no Trópico de Capricórnio, a grande exemplificação ficaria com o deserto Kalahari, na Namíbia, no continente africano, e o Outback, que é o deserto australiano, na Oceania. Beleza? Então, sempre importante a gente recapitular isso. O modelo de circulação atmosférica parece ser ultra complicado, mas não é. Então, sempre tenham em mente, circulação saindo de alta para baixa pressão e esse modelo de circulação aqui que foi proposto por um advogado chamado Hadley. E, por isso, esse modelo de circulação intertropical é a célula de Hadley. Célula de Hadley subdivide áreas dispersoras no planeta Terra, nas porções tropicais, e uma área receptora. Essa área receptora é uma zona de convergência de ventos. É uma área ciclônica do planeta Terra. Essa é a zona de convergência entre os dois trópicos. Essa é a zona de convergência intertropical, recebendo muita chuva. E veja bem, essa área é chuvosa no planeta inteiro. Consequência disso, formação de florestas equatoriais, como floresta amazônica, como floresta equatorial do Congo, como as florestas equatoriais do sudeste asiático. Beleza? Não deixem de fazer os exercícios pertinentes a esse nosso encontro de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. E eu vou deixar vocês com tempinho para tirar o print da tela aí. Grande abraço.